Nunca me esqueço, Maria Gracioso de mãe e mulher Bem-aventurada, Maria Contigo aprendi a viver E hoje eu respondo meu sim Sem medo, eis-me aqui Pra viver só de amor Volcação é sem medo dizer sempre sim É gritar que o amor não tem fim Sendo fiel na sua missão Volcação é deixar tudo, tudo e partir É tomar a sua cruz e seguir Na paz infinita do Cristo Jesus Te vejo bem Bendita Maria Tão pura e tão cheia de luz Rainha da paz, mãe da igreja Amor e beleza do Deus Salvador Humilde e serena, Maria Contigo aprendi a viver E hoje encontrei na verdade A felicidade de amar e servir Vocação é sem medo dizer sempre sim É gritar que o amor não tem fim Sendo fiel na sua missão Vocação é deixar tudo, tudo e partir É tomar a sua cruz e seguir Na paz infinita do Cristo Jesus Na paz infinita do Cristo Jesus Na paz infinita do Cristo Jesus Doce Atualizou Amor 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 Tchau.